Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vem Entra No ventre da terra Deixa eu te cuidar Com minhas ervas Meus cheiros Meu barro Minha lama Segue Não tenha medo Você não está sozinha Sua grande mãe te cuida Coragem A hora É de entrar Em uma nova roda da vida Coragem A hora Vem 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 Você Faz isso Há milênios Siga Teu Instinto Vem BEM Não Vem Vem börjar Preste Vem Vem Amém. Amém. Amém.